Alô galera, hoje é quinta-feira, hoje é dia 4 de abril e hoje é dia de TBT. Como é dia de TBT, vamos de música, vamos atender a galera, vamos lá, vamos embora. Vai lá, a turma que já tá mandando os pedidos, já tá aqui na mão, vamos embora, vamos embora. Essa música me lembra alguma coisa, o que é que lembra essa música? O que o pessoal usava nessa música? Tem um negócio que o povo usava nessa música que eu não lembro qual que é. Na hora que eu toquei ela um pedacinho dela aqui, eu lembrei, foi gente, esse troço era de um trem. Eu não tô lembrando que trem que era não. É, o Anderson Clayton, eu tava ouvindo uma entrevista do Paul McCartney, aquele rapaz, né, daquela família dos Brito. É, aqui o João Lemos, o João Lemos, que era lá da família dos Brito, ele resolveu largar todo mundo, é, por causa de uma japonesinha que apareceu lá. Ele cismou que a japonesinha tinha um negócio virado, ao contrário. Aí, ele cismou. Mas eu tava vendo, teve uma fase dos dois, né, o Anderson Clayton, do Paul McCartney com o John Lennon, que os dois faziam, faziam música, um cutucando o outro. É, 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 na base eu ticutucu no cutuca, ticutucu no cutuca, ticutucu no cutuca, ticutucu no cutuca. Sabia disso? Pois é, mas eles resolveram as diferenças deles lá e pronto, acabou. Antes do John Lennon, né, cantar pra subir, porque aí ele não ficou com o peso na consciência. Imagina se ele tivesse cantado pra subir, né, e a gente ainda tivesse, né, com problemas um com o outro aí, eu ia ficar com a consciência, Paul McCartney, com a consciência muito pesada. Paul McCartney, como é que é? Check my machine, check my machine. Aqui, pergunta pro, pro, deixa eu ver aqui, o Cabuloso. Peraí, 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 peraí. Que que é que é pra perguntar pro Cabuloso? Pergunta pro Cabuloso, o quê? Anderson Cleito Pascoal, eu queria oferecer essa música, ah, não, é pro Michelin. É, será que ele vai gostar ou vai azedar o pé do frango? É, ele vai azedar o pé do frango. Ele azeda o pé do frango, do Paul McCartney. Ah, pode ter certeza que ele azeda o pé do frango agora mesmo, pode esperar pra você ver. Ah, isso, aqui, ô, galera, vocês, aqui entre nós, vocês já viram mais falta de assunto do que essa música do Paul McCartney? Ah, vamos, vamos, vamos fazer uma música, vamos, tem, tem algum assunto? Ah, tem não. Ah, escuta o Pascoal lá, de repente sai uma inspiração pra uma música, pros Beat, os Brito. Ah, é, é, aí ele escutou, saiu isso aí. Pessoal, essa música é inspirada no programa do Pascoal. É, os Brito que fizeram. Ó, os Brito. O Paul McCartney, com o João Lemos. Essa galera toda, né? Muito bem. Muito bom, muito bom. Eu, assim, prêmio, prêmio Nobel para a música. Eduardo de Bom Jardim. Tá de sacanagem. Eduardo de Bom Jardim. Peraí, o que foi que? Vamos identificar aqui, criança. Pixis, here comes your man, here comes your man do Pixis, para o Eduardo de Bom Jardim, que fez o seu pedido às 4h39 da manhã. É, 5 e 27, 5 e 27 já, 5 e 28? É, quem já está na fila, o Marcelo, o Milton Afonso, o Torão, o Beto Dakar, o Paulo Lúcio. É, essa turma já está marcando o seu posicionamento na fila, o Fernando Ferreira. O Paulo de Pedro Leopoldo, o Ronaldo Aurílio e o Luiz Gonzaga. É, é... O... Aqui de volta. O Denis Moraes também reapareceu. A Shirley Keppel mandou aqui um link. Vamos copiar o link. Vamos ver do que se trata o assunto. Tanan, 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 tanan. A Shirley Keppel mandou do Instagram. Vamos ver qual que é. Ah, ó, um painel de fusca. Começou a ficar interessante. Painel de fusca, painel de fusca, não. Vamos ver aqui. Prenda feio, pão. Despreta feio, pão. Despreta mais a corrente. Posta de geladeira, não dá choque mais. Os homens que gostam de mulher, cada dia que passa, diminui. Todo dia que passa, diminui os homens que gostam de mulher. Salão, corta cabelo, agora é barbershop. Manicura, agora é Niles Design. Não tem vendedor de rede mais, vendedor de crediário, panela de alumínio batido. Agora é tudo coach, dando palestra. Para como ser microempreendedor individual. E faturar de 100 a 170 mil, semanais, só com celular, sem fazer nada. Não exerce mais comida caseira. Agora é tudo gourmet. E a pessoa que não fizer academia e ficar postando toda hora na rede social, na academia, daqui uns dias não vai tirar nem título de leitor mais. Nem documento mais não vai tirar a pessoa daqui uns dias. Não vai chegar para tirar um documento, tirar um CPF, tirar, fazer um cadastro no caso. A pessoa vai falar assim, faz quase mês de academia. Ah, não comecei ainda não. Então você não tem direito nem de tirar documento. Você não pode participar mais da sociedade, nem da vida e nem da coisa mais linda. É difícil. É exagerado, mas é difícil. Espera aí, porque faltou a vinhetinha aqui. Cadê? Cadê? Programa do Pascual. Volta já. Ah, tá. Agora tá. Fernando Ferreira. Fernando Ferreira. Ah, não tem o Raul Seixas aqui antes. Toca, Raul. Luiz Gonzaga, é, Luiz Gonzaga, ele queria mandar uma música para o Cabuloso, né, Luiz Gonzaga? Ontem, ontem ele já queria mandar uma música para o Cabuloso. Bom dia, Pascual. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Antônio Marcos. Bom dia, Cabuloso. Bom dia, demais ouvintes e participantes. Ô, Pascual, você sabe por que que a lagartixa anda, para, balança a cabeça assim? Você já viu a lagartixa balançar a cabeça, Pascual? Eu não. Você sabe por que? Já vai a resposta. Ela fala assim, é, esse mundo é um mistério. Já vai, balança a cabeça, entendeu? Então, eu sou igual uma gatixa. Aqui, toca o Cabuloso, aí, ó, maluco, beleza, que ele é malucão. Parece para ele, aí. Beleza? Um abraço, galera. Tamo junto. Maluco, beleza, para o Cabuloso, aí que você já tinha pedido ontem. Então, tá aqui, ó, malucão, maluco, beleza. Aumenta no Pascual. Pascual. Programa do Pascual. Pascual. O Paulo de Pedro Leopoldo, ó, o Paulo, é, acho que nunca, né? Não é raramente, não. Acho que nunca tinha pedido nenhuma música no programa, ó. Ele pediu para tocar o Raul Seixas também, fazendo o que o diabo gosta. Fazendo o que o diabo gosta do Raul Seixas. Se não, vejamos. Esse aí é o pedido do Paulo de Pedro Leopoldo, que ele pediu às 5 horas e 6 minutos desta manhã. O Zé Maria Canarim falou que já acordou tarde, não dá nem tempo dele pedir a música dele, se não, o Torão, o Pascual, ah, tem o Marcelo Martins antes aqui, o Marcelo Martins, deixa eu ver aqui, ah, não, tá um pouco mais para baixo, tem que copiar aqui porque não roda esse Spotify, tá? Deixa eu ver aqui, vamos copiar, copiar, isso, vamos ver em outra parte. Enquanto isso, enquanto isso, na sala de justiça, o Torão, bom dia, Pascual, Pascualito, essa semana é de tomada de depoimento do documentário, não quero ser capeta, não. Então, o meu TBT é ela, ó, olha ela aí. Sempre foi bom dançarino, cara amigo, gente fina, não perdia festa disco, faturava muita mina, numa pista iluminada, disputava um troféu, cai um globo na cabeça, ele se foi pro céu, foi barrado na entrada daquele lugar eterno, o Pedrão o confundiu e mandou para o inferno, lá embaixo sem saber se era erro, se mudreta, quando viu, já estava transformado ele estava transformado, remexendo o caldeirão, resolveu sair do inferno à procura de emoção, seu negócio era dançar, nem que fosse só um pouquinho, e na sexta ele fugiu, pra dançar no Vilarinho. Só quero dançar, só quero dançar, só quero dançar, só mais um pouquinho, só quero dançar, só quero dançar, só quero dançar, lá no Vilarinho. Não, 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 não quero ser capeta, não, 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 não quero ser capeta. Pra esconder o seu chifrinho, usa um chapéu Atex, um louro alto, olhos verdes, o seu nome é Alex, tem as pernas cabelundas e duas patas de bote, e pra dançar toda noite, as esconde como pode, só mais um pouquinho, lá no Vilarinho. E dançava alucinado, quando seu chapéu caiu, a gatinha leva um susto, seu chifrinho, ela viu, e gritava sem parar, ele fugiu de mansinho, no outro dia já sabiam do capeta, o capeta, o capeta, sai capeta, sai capeta, sai capeta. O assunto se espalhou e a coisa ficou preta, nas boates, quadras, clubes procuravam o capeta, coitadinho do Alex, morto de decepção, tá de volta ao inferno, revexendo o caldeirão. Só quero dançar, só quero dançar, só mais um pouquinho, só quero dançar, só quero dançar, só quero dançar, só quero dançar, lá no Vilarinho. O Alex, chateado, chora e sofre de montão, se tem festa no inferno, ele prefere a solidão, nos embalos dos capetas rola tudo e sem parar, mas ele não trans o lance, o seu negócio é dançar. Lembrando pra galera que neste sábado, no próximo sábado, a Dilma vai estar gravando vários depoimentos, de quem viveu essa época lá nas quadras do Vilarinho, pra fazer um documentário, tá? É, pra fazer um documentário e quem tiver alguma história pra contar a respeito da época que se lembra e tal, dá uma chegadinha dia 6, sábado, 9 horas da manhã, na Praça Amintas de Barros, em Venda Nova, que a galera vai estar lá, tá? A turma tá gravando, é um pessoal muito legal, né? A galera tá fazendo um trabalho com muito esmero e você coloca lá o seu depoimento, né? Vamos fazer esse documentário ficar para sempre aqui. Documentário é uma das coisas mais importantes que tem. Temos que documentar a nossa história pra não ficar refém de pessoas que querem contar a sua própria história depois, tá certo? Dá uma chegadinha lá, vou repetir. Dia 6, 9 da manhã, sábado, na Praça Amintas de Barros, em Venda Nova. A galera tá esperando você lá, hein? Dá uma chegadinha lá. Programa do Pascual. Volta já! Volta já! Começando o dia com ele, Pascual, Programa do Pascual. Aqui, o Ronaldo Lauria. Ronaldo Lauria tá falando aqui que... A Chile também passou por esse trem. É, teve esse trem. Aliás, na verdade, esse trem atropela a gente, né? Nossa senhora, é um atropelo mesmo que dói o corpo inteiro. É uma perda danada. Mas ela já tá melhor, mas ela já tá melhor, mas ainda tá meio perrengue. Ele pediu pra tocar o Movida Álcool do Raul Seixas, né? Pra gente não encavalar o Raul Seixas. Vamos dar aqui só um tempinho entre uma e outra, né? É, senão nós encavala três Raul Seixas, um atrás do outro, fazendo trenzinho. Eu conheço aquela fonte que saia daquele monte, ainda que seja de noite. Qual a outra que está aqui? É, está no ponte. É, o, 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 a, uma raiz aqui, ó. Daquela bem raizona. É, o Marcelo pediu pra tocar o Sá e Guarabira. É, Sá e Guarabira. É, dentro da baleia mora o Mestre Jonas. Só que nessa época ainda fazia parte do grupo, né? É, o Sá, o Rodrigues e o Guarabira. Essa é raizona mesmo. Essa é pura raiz. Sá, Rodrigues e Guarabira. Os três ainda faziam, né? Faziam trio. Bom, dentro da baleia mora o Mestre Jonas. Raizona, raiz, isso aí, ó. Manda aí. Tchau, tchau, tchau. Muito bem. O Mestre Jonas dentro da baleia com Sá, Rodrigues e Guarabira ainda, hein? Pois então. O Felipe da Império. Aliás, deixa eu tocar a música do Ronaldo Lauria, que os dois pediram mais ou menos ao mesmo tempo. E o Ronaldo Lauria pediu pra tocar o Movida Álcool do Raul Seixas. E aí o Grua teve uma ideia. Não, toca aí as músicas do Raul Seixas, uma colada na outra, que o povo vai perguntar se ele morreu. É. Boa ideia. Boa ideia. O povo vai perguntar se ele morreu, né? Porque você tá tocando três músicas dele logo de uma vez, assim, uma atrás da outra. Então, vamos tocar a outra música, então. Movida Álcool do Raul Seixas. Pra vocês perguntarem para mim se o Raul Seixas morreu. Pode perguntar. Eu vou responder aqui já. Então. Muito bem. Aqui, tem um pedido aqui da música do Titãs. O que foi que pediu? A música do Titãs. Cadê? 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 Cadê você? Cadê você? Ah, é o Alisson. Nome aos bois. Ô, Alisson, você tem certeza que você quer que toque essa música? Os bois aqui são uns bois tão antigos que ninguém lembra desses bois mais. É uma boiada... Tem boi aqui que... Nem eu lembro. Nem eu. É, tem uns nomes... O que não compensa a gente falar hoje em dia mais. Você sabe como é que é, né? Pois é. Tem alguns aqui. É... Idyamin. Alguém aí se lembra do Idyamin Dadá? Idyamin Dadá? Plínio Salgado? Ninguém se lembra do Plínio Salgado. É... O Ayatollah Comeine. O Ayatollah Comeine é bem possível, né? É... Deixa eu ver... Eu quero... Brá, 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 brá... Lindomar Castilho. É... Lindomar Castilho. Alguém talvez se lembre dele como cantor. Né? O porquê que ele colocou aqui no nome aos bois, é... Nem todo mundo sabe. E a maior parte das pessoas talvez nem tenha conhecimento mesmo. Doc Street. Nossa! Lembra do crime do Doc Street no Rio de Janeiro? Meu Deus! Ô, ô, ô... Você tá querendo mesmo essa música, ô Alisson? É... Pede outra. Muda o seu pedido aí. É... Esses bois ninguém sabe quem é. Ninguém faz a menor ideia. Ninguém faz o menor sentido. É... É, não. Não faz sentido, não. Perdeu o sentido dessas músicas. Essa música... Tadadadadam... Tadadadam... Essa música... Especialmente... Ô... Quem... Quem que pediu o Roupa Nova? Adivinha? O Wagner Costa. O Wagner Costa, o que ele quer? Ele quer roupa nova. Vai tocar a música do Roupa Nova pro Wagner Costa? Vai tocar a música do Roupa Nova pro Wagner Costa. Ô, meu Deus! Valeu! Valeu! É... Deixa eu ver aqui. O Torão... Não. Ô, Torão, peraí. Deixa eu ver primeiro. A Fábia Miranda. Né? É. A Fábia primeira. As mulheres primeiro, certo? Muito bem, vamos ser cavalheiros Bom dia, Pascoal Uma hora dessa o Sidney pede o capeta e aumenta o som A culpa é sua, Pascoal Foi eu? Eu? Que isso? Meu Deus do céu, não tem nada com isso não Ele é que aumentou aí, ué O que ela quer, o Engenheiros do Havaí? Ah, Engenheiros, pra variar Pra variar o Engenheiros do Havaí Números, é É igual coisa também com roupa nova Os dois A medida de amar é amar sem medida 6 e 21 agora Ai, ai A medida de doer é a medida da Ai, do mosquito Da dengue A medida da doída é a medida Ai, 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 ai Ai, como dói Ai, como dói Ai, como dói Deixa eu ver aqui O Grua falou que o Wagner Costa Tá querendo ser contemplado No testamento do Judas Do Torão Dá tempo mais não Já distribuiu tudo Já foi Já era Já era O Deep Purple Smoke On The Water Quem foi que pediu? Deep Purple Smoke On The Water O cara fumar Em cima d'água O que é isso, bicho? Fumar em cima d'água é o navio Aquele navio que afundou Como é que chama? O Titanic O Titanic é que fumava em cima d'água 5 e 27 agora 5 e 27 O The Purple Teve aqui uma raizona É É Por falar em raiz Aqui Cadê? 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 O Felipe da Império Do Felipe Da Império do Girassol O Girassol virando para o lado do sol Mandou Pascoal Bom dia Bom dia ouvintes Bom dia povo do grupo Ótima quinta-feira Toca pra nós aí o José Feliciano I Wanna Be You Are Pra nós no TBT Ah, pra não perder o costume Manda aqui pro Michelin Essa aqui Com um forte abraço Aí Michelin Bem te ver pra você Michelin E ele colocou assim Eu tô igualzinho paciente Na fila do INAMPS Do SUS Do INPS Que é mais INPS Quando eu acho que tá chegando a minha vez O Pascoal pula o trem Ele pula o trem Ele pula o trem É duro, hein? Meu Deus do céu O José Feliciano José Feliciano José Feliciano Programa do Pascoal Volta já Pascoal Na medida certa Vamos lá gente Muito ânimo e animação Todo mundo Vamos lá Vamos Muito ânimo e animação Vai lá Torão Fala aí O Pascoal Todo mundo pedindo Raul Seixas aí Raul Seixas morreu? É, sabia Não é possível Morreu Nem que seja Nem que seja De sacanagem Alguém tinha que perguntar Ué Por que que o Pascoal Estou tocando Estou tocando Estando de Raul Seixas E morreu Morreu Que dia que foi? Foi Antonte Ah, Antonte É, Antonte Nós ficamos sabendo Onte O Fernando Ferreira Que que é, Fernando? Fala pra mim Pascoal, bom dia Bom dia A sua chikungunya começou Foi hoje De ontem pra hoje Começou a doer pouquinho Viu? Porque aguarde Porque dói Tudo, tudo, tudo Ah, meu Deus Os ossos todos doem Ah, meu Deus E vai doer o corpo Tudo Não tem jeito não Ah, meu Deus Junta tudo E joga fora mesmo Ah, meu Deus Para que tá doendo Ah Para que tá doendo Ah, meu Deus do céu Eu tô Entrando lá no No soro É, com o cará E vamos ver O que que mais consegue Segurar Dessa onda, né Tá difícil Fala, Pascoalito Bom dia Bom dia Miserica aqui Do seu Jaquim de Bicos Tá bom, Fred Pascoalito Ah Essa do Capeta E essa música Essa fez sucesso Pelo Pascoal O acontecido, então Fez muito sucesso Na época Puxa vida Engraçado, né, Pascoal Você é meio escondido Você é meio misterioso Você sabe cantar, né Quem te conhece Quem não te compra Compra bonitinho Pra caramba, velho Pascoalito Você é meio escondido É ótimo Essa aí volta a gente No tempo demais Tempo bom, viu, Pascoal Tempo bom Deus abençoa aí, Pascoal Você é escondidinho O famoso escondidinho de Pascoal Já viu o escondidinho de Pascoal? Ah, é O famoso escondidinho de Pascoal, meu filho Deixa eu ver quem Quem é que tá na fila É, o Torão falou Ah, o Antônio Marcos De Nova Lima Antônio Marcos Fala aí, Antônio Marcos Bom dia, Pascoal Bom dia Bom dia Bom dia Para a tropa Rio Minas Gostou de ouvir a música de Léo Jaime Cobra venenosa Mas, Pascoal, essa dengue Tá pegando muita gente, né, Pascoal? Tá Tá muito dado mesmo, né? Essa Essa dengue Tá difícil Meu Deus do céu Tá igualzinho A cobra venenosa Eu sou uma cobra venenosa Que pica Que pica Ai, o anzinhos agitado Que pica Que pica Ai Ela pega peixe bom É o Léo Jaime Parará Léo Jaime Ô, Paulo Fraga Bom dia, Pascoal Tudo beleza? É Ai, mandou aqui só As frases de véi É, tá Então Eu vou ver depois Ô, Wagner Costa Bom dia, Primos Tem quem gosta de roupa nova É Tudo bem Que nesse horário Eu só Não é Só eu E os integrantes vivos Tá enjoativo já, né? Isso é conhecido como Meia culpa Meia culpa É Tá enjoativo, né? É A partir da semana que vem Eu mudo pro Raulzito E os Panteras Ah, meu Deus Ah, meu Deus Isso é que é Sair do Capim Cair na E cair na Braquiara Ai, 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 ai O Cleiton Cacimiro Aqui, ó O Cleiton Cacimiro Arrumou também um Um raizão aqui, ó Todo mundo lembra Do raizão? É Boca livre Toada Quem tem a viola Pra se acompanhar Lembra Do toada Do Ah, 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 ah É Essa é Aquela bem Raizona mesmo Olha só Da chegada Pra descansar Por que que cê parou De cantar Por que que cê parou Por que que parou De cantar Que diabo Que cê rumou Ah, meu Deus do céu Minha vida Alco Uai Onde é que ela tava Onde Onde Que tava Ah, tá aqui Tá acabando Tava acabando já Aí ela Ela para assim Sem mais nem menos Como é que pode fazer Isso com um ser humano Que está com dengue Não pode fazer isso não Minha filha Não pode fazer não Eu tô dodói Eu tô gogói Por que que cê parou Uai E não quer voltar Também não Ainda tem isso Eu tô gogói Volta a cantar Ah É Parou Ah Ai Ai Paciência Deixa eu ver aqui O O José Antônio Soares O Zezão Copacabana O Pascoal Aqui Eu aposto que você Não tem coragem De tocar Choveu no meu chip Da banda Eletrodomésticos Por que que não? Qual que é o problema Com o Choveu no meu chip? Eu lembro Descobre Travou tudo Eeeh 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 Choveu no meu chip? Tananana Não tem problema nenhum Nesta música Tem? Tem Acho que não Problema de censura Coisa do gênero? Não me lembro Não Choveu no meu chip Tem nada a ver Choveu no meu chip Choveu no meu chip É O texto foi só pra te encher o saco mesmo Pascoal Não tá Da próxima vez eu seguro Ou você sopra Tá bom? Aí Enche o melhor Vamos lá Bora ver Vamos ver Bora ver Bora ver O Alisson O pessoal sabe Que se trata das músicas em inglês Que são pedidas Já posso pedir música no Fantástico? Terceira música barrada Caceta Mamonas E Titãs Não Eu acho que Não tem nada a ver Não é música barrada É É que Os nomes Das figuras Dessa música do Titãs Não fazem mais o menor sentido Não fazem o menor sentido Pra ninguém hoje São nomes que ficaram conhecidos naquela época Que hoje em dia Não tem o menor sentido Não tem o menor sentido você falar deles É A pessoa Gente Quem que é esse sujeito? Você não sabe não O Felipe da Império Perguntando se o Raul VI Está fazendo aniversário Está fazendo aniversário hoje É Novo membro No grupo A Karina de Itaúna Entrou também Pra turma do grupo Muito bem Karina Seja bem-vinda Junto com a galera José Luiz de Lafayette Bom dia Bom dia Pascoal Tem aí Linda Juventude Bons tempos Linda Juventude Do 14 Bich Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver Linda Juventude Linda Juventude Não Tem não Tem aqui Da outra banda Linda Juventude 14 Bich Essa é bem raiz mesmo Essa também É bem raiz Nós já estamos quase chegando Nos finalmente Aqui Nos finalmente Vamos lá Quanta delicatessen Quanta delicatessen É Deixa eu ver Aqui O Silvio de Betim Bom dia galera Então quer dizer Pascoal Que você está aí Sentando o Kará Pra dentro Oh Batidinho Bem batidinho O pozinho do Kará Você já tomou Alguma vez O pozinho do Kará Hein Ah Porque É pra limpar O sangue Meu filho O negócio O trem é bom O trem é bom Aqui ó O Paulo Fraga Também Ah hoje é especial Do Raul Checha É o Raul Checha É o Checha Ai ai Bom aqui ó O O Grua O Pascoal O Pascoal Pelo menos Campeão Tá certo Tá certo Nossa 57 Que eu Farofafá Pra nós terminar Esse trem aqui Essa bagaça Que eu Comprei um quilo De farinha É pra fazer farofa Fazer farofa Fazer farofa E o que aconteceu Com esse trem Que tá Desde aquela hora Que não tá aparecendo Som ali mais Hein Tantantantan Teremos que ver O que que é Que está acontecendo A gente Chegou Chegamos ao finalzinho Desta prima parte Partiremos agora Para a segunda parte Encontro com você Aí na audiência Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Programa do Pascoal Programa do Pascoal